Pessoal, olha aqui o nosso tambaqui feito no sal grosso e assado no forno, gente! Vocês querem ver como eu preparei esse peixe aqui, gente? Isso é tudo de bom! Peixe sal grosso, uma delícia, gente! E ele tem uma surpresinha dentro dele ainda, um recheio sensacional! Vocês querem ver como eu preparei essa maravilha de peixe aqui? Segue aqui no nosso canal, no Receita Cozinha em Lazer. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Bora lá para mais uma receita? Olá pessoal! Pessoal, hoje eu vou fazer um tambaqui assado no sal grosso, gente! É, esse peixe ele fica muito bom e é facinho de fazer, pessoal! É simplesmente o peixe e sal grosso, gente! Só que aqui, nos nossos ingredientes, eu vou estar recheando também esse nosso peixe. Aqui, então, gente, a gente vai estar usando aqui, ó, eu tenho um quilo e meio de tambaqui, tá? Pessoal, para dar certo essa nossa receita, o peixe tem que estar com a escama, tá bom? Ele está com a escama, o peixe. Olha só, ó, não tirei a escama e detalhe, ó, ele está limpinho por dentro, tá? Tá limpo, ó, sem as vísceras. E vou estar cobrindo esse peixe com 4 quilos de sal grosso. Gente, esse sal grosso aqui, eu vou estar misturando com 4 claras. Cada quilo de sal grosso, eu vou estar utilizando uma clara, ok? Gente, era só essa a receita minha. O sal grosso, a clara e o peixe. Era o suficiente. Só que sobrou 4 gemas e eu não vou desperdiçar essa gema aqui. Então, eu resolvi fazer o quê? A farofa para rechear o nosso peixe. Então, eu vou estar utilizando aqui, ó, 4 gemas para farofa, tá? Olha só, o que você tem aí em sua geladeira? Eu tenho um pouquinho de azeitonas aqui, ó, elas pretas. Um pouquinho de pimentão verde, meia cebola picada, um tomate sem a semente, coentro, um pouquinho e um pouquinho de cebolinha, gente. E uma xícara de farinha, essa aqui já está temperada, tá bom? E eu vou fazer primeiramente a nossa farofa, ok? Aqui na nossa panela, vou adicionar um fio de óleo e vou refogar nossas cebolas. É meia cebola e um tomate. Vou adicionar agora os pimentões. Olha só, a nossa cebola já está ficando transparente, mudando de cor, ó. Eu vou adicionar agora azeitonas, a minha é a preta, tá? Ela picadinha. Gente, isso aqui eu estou utilizando porque aqui estava na minha geladeira. Se você não tiver, não precisa, tá? É uma farofinha básica aí, ó, para você estar recheando o seu peixe. Você coloca os ingredientes que você tiver aí na sua geladeira. Você não tem necessidade de estar gastando não, viu? É que eu tenho aqui, eu estou utilizando, para a gente não desperdiçar, né? Agora aqui, eu vou entrar com as nossas gemas batidas, que são quatro gemas, ó. Eu já bati elas aqui, com um garfo. E vou estar pondo uma pitadinha de sal, gente. Bom, isso aí é a gosto. O nosso coentro, um pouquinho, tá? Aí é a gosto também. Se você querer pôr a salsinha, se você não gosta do coentro, coloca a salsa. E cebolinha verde também. Um pouquinho aqui, o que eu tinha. Aí cada um usa a sua criatividade com a farofinha aí, pessoal. Isso aqui fica muito bom, ó. É que eu não ia desperdiçar as gemas, né? Então já estou usando, utilizando o útil ao agradável. É, já que vou fazer o peixe, já ponho a farofinha nele, né? Só deixar ele fritar aqui, ó. Cozinhar a nossa gema. Olha só, nós já fritamos aqui, ó, o nosso ovo, junto com os outros legumes. Agora aqui, ó, eu vou adicionar uma xícara de farinha. A minha farinha é temperada, tá, gente? Uma xícara. Tá misturando aqui. Se você está gostando aí desse vídeo, já deixa aí o seu like. Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito. E ative aí o sininho de notificação, para que você esteja recebendo sempre vídeos aqui do nosso canal, em primeira mão. Olha só, gente. É, essa aqui é a farofinha, ó. Ela já está pronta para estar recheando aí o nosso peixe, tá? Eu vou deixar ela aqui agora, vou reservar e vamos para o próximo passo. Agora, pessoal, para a gente estar cobrindo o nosso peixe com sal, eu vou estar usando essa gamela aqui e vou estar pondo sal com as claras, ó. Eu vou juntar um pouco de sal aqui, tá? Olha só. E vou pondo claras também, para a gente estar misturando aos poucos, tá, ó. Na mão mesmo, ó. Um pouquinho de clara para umedecer o nosso sal, para ele ficar melhor quando está passando aí no nosso peixe. Fica muito fácil desse jeito aqui, tá? Você colocando as claras juntos, ó. Vamos dar uma misturadinha aqui, ó. Lembrando que aqui são quatro quilos de sal, viu, gente? É o suficiente para mim estar cobrindo aí o meu peixe. Vou pôr mais um pouquinho de clara. Para umedecer esse sal, fica facinho da gente estar cobrindo ele aí, ó. Forrando, né? Fica legal, gente. E a clara também, ela ajuda a gente a saber quando o peixe nosso vai estar assado, tá? Vai mudar a coloração. Aí, eu vou colocar o restante no sal e o que sobrou da nossa clara. Misturar. Agora aqui, gente, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou forrar a forma do nosso peixe, ó. Vou deixar aqui do lado. Vou tirar o nosso peixe daqui. Agora, pessoal, ó. Vamos pegar o sal e forrar aqui a nossa forma, ó. A gente espalha uma camadinha de sal aqui no fundo da nossa forma. Olha só que belezinha que vai ficar, ó. Faz uma cama, né? Para a gente estar colocando aqui o nosso peixe. Pessoal, esse tipo de assado aqui com sal grosso serve para qualquer tipo de peixe, tá? Lembrando que você não pode tirar a escama, tá? Olha só que beleza. Agora aqui, ó. Eu venho, vou pegar o nosso tambaqui e vou colocar ele aqui em cima, ó. Olha só. Agora a gente vai estar recheando ele, ó, com a nossa farofa, gente, ó. Põe a farofa lá, ó, no nosso peixe, ó. Essa farofa aqui, gente, na hora que o peixe assar, ela vai virar um pirão, tá? Vai ficar muito show de bola isso aqui. Quanto basta aí de farofa, tá? Se não comer tudo, você não precisa ficar preocupado, não. Pode comer a farofa sem estar o peixe aí, ó. Olha que beleza, gente. Muita farofinha, ó. Dá uma apertada aqui para caber mesmo, né? Ficar recheado o nosso peixe, ó. Que beleza. Aí, ó, peixinho recheado. Vem, corta ele aqui, ó. Agora, pessoal, a gente vai cobrir ele de sal. Vamos encher ele de sal, gente, ó. Fazer uma camadinha aqui de sal no peixe. Olha só que beleza, ó. Põe sal nele aí, ó. Vai ficar um cupimzão aí de sal, né, ó. Capricho, ó. Olha que beleza. Tchau. 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 Olha gente, tem uma camada mais ou menos de 1 centímetro mais ou menos de sal, cobrimos bem, aí a gente vai deixar ele no nosso forno a 200 graus de temperatura, aproximadamente por 50 minutos, aí vem a jogada das nossas claras, quando esse sal que está branquinho começar a ficar marronzinho, amarelado, é sinal que o nosso peixe já está assado, é cerca de 50 minutos a 1 hora, vou estar levando então ao forno e assim a gente retorna para ver o resultado dessa maravilha aqui, olha pessoal, já ficou pronto aí o nosso peixe, como que eu sei, deixei uma horinha no forno, olha só o sal nosso gente, não sei se na minha filmagem vai dar para saber para ver a coloração, ele ficou meio marronzinho o sal, isso aqui virou uma pedra, agora a gente vai estar quebrando essa carapaça aqui para a gente ver como que ficou o nosso peixe e tal, ficar picotando ele aqui, ele vai sair. Olha só como sai, olha o nosso peixe lá assadinho, isso aqui eu vou descartar, né? Olha só, vou tirar esse sal, o excesso, que legal gente, isso aqui fica show de bola, vou estar tirando bastante aqui, virou uma crosta mesmo de sal, então você vai tirando por cima, bate ele que ele sai viu pessoal, fica muito bom, nosso peixe está na medida aqui, olha pessoal, a importância de você deixar o peixe com a escama, agora a gente vai estar tirando essa pele aqui, a gente não precisa dela gente, era só para proteger o nosso peixe pessoal, isso aqui sai fora, que maravilha, que isso aqui fica ó, muito 10, olha só, nosso peixe, é disso que eu estou falando galera, ó, está assadinho, ó, o nosso sal e não passou o sal totalmente para o peixe, ó, é a quantidade certa de sal, olha só isso aqui gente, ó, o peixe como que está, ó, o nosso recheio aqui dele, ó, isso aqui é uma maravilha gente, olha só, sensacional, que maravilha olha só, galera, compartilhe aí com seus amigos aí, ó, esse pessoal que gosta de peixe, tá? Vê lá aquela pessoa que você acha que pode estar fazendo esse peixe para você experimentar galera, isso aqui é muito, muito bom, ó, o nosso tambaqui feito no sal grosso. Pessoal, espero que tenha gostado aí desse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a vocês e até o próximo vídeo. Bye! Tudo de bom? Que maravilha! Sem sal algum assim a mais, ó, no ponto galera, hum, uma maravilha! Tambaqui, tudo de bom!